Olá aventureiros do YouTube, tudo bom? Hoje a aventura vai ser aqui ó, dá uma olhada. Vamos lá ver os barquinhos? Nós estamos em Caraguatatuba. Vamos ver que legal, olha os barquinhos, olha que top. Vamos ver qual que a gente vai pegar para dar um rolê. Rafael fazendo vídeo. Ó, hoje a aventura vai ser aí ó, desse daqui. Olha que top. Bonitona, hein? Vamos lá. Daqui a pouco já está aqui ó, no mar, só velejando. Olha que legal. A aventura vai ser demais hoje, hein? Dá uma olhada. Olha lá. Olha a outra lá no fundo, que legal ó. Mas vamos complicar com a nossa que está aqui. Ó, tem várias aqui ó. Olha essa daqui, top. Fique com as imagens aí, vai ter bastante aventura. Olha, para colocar o barco aqui que a gente vai usar ó. Ó, o trampo, pera aí. Ó, pra você que não sabe como que um barco é colocado dentro da água, um barquinho desse ó, só que é esse aqui que toca, é só que é aquele ali que a gente vai, olha só como que é, motores pra cima, tratorzão lá pro chão, ó, já colocou aquele ali, olha como que tá bonito o rosto, olha aqui, ó, ela vai soltar ali, eu acho, depois é só na mão. Olha lá, ó. Eita bichão, hein, parece tão grande, mas quando entra na água, vira um barquinho. Aí a parte de baixo fica leve, ó, chutua pra puxar, ó. Daqui a pouco a gente vai tá dentro dele, hein, daqui a pouco a gente vai tá dentro dele. Aí você vai ver as imagens lá, de drone, tudo, vai ser muito top. E as ilhas que a gente vai visitar, vamos ver se vai dar tudo certo. Aguarde imagens aí. Essa aqui é a empresa que... que cedeu o barco pra gente, ó, que a gente vai fazer umas filmagens pra eles. Muito bom, quando você vier aqui, vem aqui procurar um, você quer andar de lancha, vem aqui, ó. Então, pessoal, a gente vai... Agora, como que a gente vai chegar até o barco? Pelo bote. Vem, Vanessa. Vem, professor. Vem, professor. Quanto dá pra ele? Quero que eu leve as boias aí, as bolsas. Aí já aproveitei. Vem, cuidado com o celular aí, viu, pra não cair aí, que eu já virei com o celular acima. Tchau. Porcos... Tchau! 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 E aí Chegamos, olha o bichão aí Bom, desembarcamos, top, chegamos aqui no barco Vamos lá buscar outra turma Pode sentar aí? Pode Eita, agora sim Agora estou poderoso O que é? Qual que é o problema aí? Ainda bem que tem outro mancho aqui embaixo Senão a gente não saia do lugar onde Você não vem mais Quem trouxe você? Está chegando Quando você for embarcar no barco Vai ser assim, o pessoal te busca lá na praia E você embarca no barco assim E bacana Quer que dá boia? Desculpa aí, era para acertar sua cabeça, acho que eu errei Ó, aqui na frente, ó Que top, hein? Ó, muito legal, hein? E aí, hein? Tá batido ali? Meu, olha que top Muito legal Ó, que chato aí, hein? Nossa, que chato Eu acho que hoje que o dia não está legal Muito nublado, né? Olha, céu cheio de nuvem Quase que não se vê sol hoje Ó, a pessoa está chato Hoje está chato pra caramba Ó Bom, a gente vai passar por umas ilhas aí A gente vai fazer um voo de drone Eu não sei como é que vai ser Mas vamos ver se eu consigo fazer uns voos de drone Para mostrar as ilhas, né? Ó, olha que legal Solas em cima Os barcos estão aqui ancorados, né? Você viu lá como foi colocado o barco dentro d'água É, lá embaixo, ó Fica a barraca onde fica alugada essa lancha, sabe? Se alugar essa como outra Outro tipo de lancha E você faz um passeio aqui entre as ilhas É ou não é? Com certeza, na praia do Tabatinho Eita! Muito top, hein? Muito legal Olha que coisa linda Olha só Muito legal, hein? O passeio é muito bom Olha a prainha ali, ó Bem deserta Olha lá a prainha, bem deserta Ei, ali é praticamente uma praia exclusiva Olha que top Lá tem outra praia Mas lá pra frente tem outra praia Entrando aqui na gabine, ó Ai, o que tem aqui, ó As camas Apertado o ventiladorzinho Olha aqui, hein? Eita Muito balança aqui Eita que talão, hein? Ah, os caras estão aqui em cima Ai, meu Deus do céu Dá pra dormir bem aqui, hein? Reguniado aqui Quem tem a fobia E esse passo Tá meio apertado O bicho tem aqui? O bicho tem aqui Banheiro 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 Olha o banheirinho É isso aí É sargadinho aqui do barco Olhando aqui, ó Olhando aqui, ó Pelo... Ô Beto, como que é o nome da ilha aqui? Aqui é uma praia de Ubatuba Ela chama praia mansa Praia mansa Olha lá, pessoal Tompa essa praia Ó, vamos encorar aqui Vamos fazer um... Ver se você consegue fazer um voo aqui Pra vocês verem como que é aqui pelo alto, tá? Aí eu vou filmar o barco aqui Olha aquela lana Olha aquela ali parada, ó Olha o pessoal Só no mergulho ali Olha que gostoso Com as imagens aí Que eu vou tentar fazer uma imagem de drone Tchau Vemieu Vem Gamzee Vem Devan Vem Gamzee Vem timo Vem�� VemGreat Vem Bam Lan Vem fledperson Vem 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 Oi, oi, oi I can have I can have I can have o colete por causa de segurança. Então vamos dar um mergulho aí. Que top! Olha o barco! Muito bom! Muito bom mesmo! Olha o barco lá! É pessoal! É muito bom! Olha o pessoal lá! Olha que gostoso! Então, se aluga o barco, ele fica ancorado. E você tem acesso a essa praia maravilhosa que vocês viram com voo de drone. Como ela por cima, a água limpinha, cristalina. Essa parte aqui é uma praia mole. Mansa! Mole não! Desculpa! Mansa! Mole é a lá de Floripa! Essa aqui é a mansa! Porque ela é mansa mesmo! Olha só o detalhe da água! Tranquila! De boa! Tá vendo? Tem um barquinho lá! O pessoal vem aqui! Os barcos memórias podem encostar mais! Mas olha que delícia! Olha só! Alugando o barco! Você fica aqui de boa! Tá vendo? Traz a boia! Tem um salva-vida, né? Que obrigatoriamente você tem que usar! E claro, né? Proteger a vida! Para não ter nenhum acidente! E aí? Você curte mesmo assim? Como sabe? O que você curte? Olha que água maravilhosa! Olha só! Vamos ver! Olha só! Que lindo que é isso! Olha! Olha que transparência, hein? Tá vendo? Olha só! Tchau! E é isso aí, pessoal! Então acompanha aí que vai ter mais imagens! Nós vamos parar em outros lugares! E curte aí, tá? Deixa eu dar um mergulho! Não! Fica pesado! Eu dou risada! De lá! Eu tô curta! Ai! Tá pesado! Ai! Tá pesado! Pronto! Tá cheio de água e tá pesado! Ó! Vai sair um churrasquinho! Cobertura aqui! Tem a bandejinha! Tá bom! Pode ser esse! Põe a grelha aqui! Vai acender o churrasco! Olha só! Mas aqui não tá queimando! Pode ir! Ah, lógico que é! Não tá queimando! No barquinho! Tá com fome! Tá com fome! Olha só! Tô fazendo churrasco aqui nessa paisagem! Né? É! 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 Só... Desculpa perguntar de novo! Como que é uma ilha da Cocanha? Ah! Essa aqui é a ilha da Cocanha! Que tem até um... 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 Tem uma... Uma casa lá em cima! Lá! Abandonada! Não sei! Eu vou ver se eu consigo subir com o drone lá e mostro a imagem logo depois disso aqui! Tá bom? Aí eu mostro uma imagem dele lá da casa lá! Vê o que que dá pra mim filmar lá! A ilha! Facilidade! Você põe um copinho com... Olha só o cara aqui com maçarico! Tãozinho! Eu tenho que pôr um copinho com álcool! Rezar umas... Bastante pra acender! Fazer uma fumaceira com óleo! É! Ou então pão com... Veja! Cheio de óleo! Oh! Maçarico aqui vai! Que vai! O que? Também? Carvãozinho aí é... Ah! Na verdade acho que eu pus muito carvão mesmo! A hora que eu vi tava começando a queimar tudo! Vai acender com maçarico também! É! É! Porque se for depender de mim pra acender churrasqueira... É! Olá! Aventureiros do YouTube! Tudo bom? Hoje como vocês viram no vlog a aventura tá demais né? E pra finalizar aqui um voo com um drone na Ilha da Cocã! É uma... É uma das mais bonita aqui da região de Caraguatatuba né? Eu... Pra mim eu achei a mais bonita de todas que a gente passou aqui! Pela sua... Pela beleza das suas águas né? Cristalina! É... Eu não fiz um voo contínuo aqui mostrando! Eu só mostrei partes! Só pra vocês terem uma ideia da beleza desse lugar! É... Com essa água! Olha! É sensacional! Né? Você... O barco vem até aqui! Encosta! Você faz seus mergulhos! Você se diverte! Você vê o que a gente fez tanto no churrasco! Você pode descer até a ilha! Né? Aqui na frente tem uma praia ó! Onde tem... Tem... Tem um barzinho né? Tem... Eu acho que é um restaurantezinho aí! Mas você pode comer tudo! É muito legal! É... 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 É o detalhe da água né? Não é... Não é nesse lado! É um lado mais... Um... Mais pra frente! Que depois eu vou mostrar! Mas olha! Você pode... Olha que detalhe dessa água! Olha a cristalina! Como é cristalina a cor! Então! Nessa mesma ilha! Que a gente já estava parado! Eu falei que ia mostrar aqui né? Aqui em cima tem uma casa! É um... 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 Muito grande! Está abandonado aí! Há muito tempo! O cara lá! Que... Estava com a gente lá! Fazendo um churrasco! Ele falou que... É... O... Teve até um interesse! Parece que parece! O interesse do Roberto Carlos! Teve para comprar essa casa! Essa ilha né? Toda! Mas depois perdeu o interesse! É... Você compra a concessão né? De usar ela! Não compra a ilha! Você compra o direito de usar a ilha! Por anos! 30 anos! 20 anos! Então você compra o direito de usar a ilha! Você pode construir! Como já tem essa casa construída! Reformar! Então... É isso aí! E essa casa aí! A gente está querendo fazer um vlog! Aí dentro né? Dessa vez a gente só veio com o barco até a beiradinha! Mas a gente vai voltar aí! Bom! Olha só! Agora com... Esse é o novo... Outro drone né? O Air 2S! A imagem dele é bem melhor! Bem mais bonita! Olha o detalhe dessa água né? Aqui é a ponta que eu falei! Onde tem o restaurantezinho! Olha lá ó! Lá no canto tem um restaurante! Olha o detalhe! Olha a transparência! A Cris... É muito... Ah! É sem palavras! Como é a beleza desse lugar! Eu fiquei encantado! Como aqui de cima! Vendo com o drone! Como é bonito tudo! Como lá de baixo! Você também vê! Como é bonito tudo! Então vale a pena! Muito! Você pegar... Alugar um barco! Vim com uma turma! E vim aqui ó! Ele é da Cocana! Muito bonita! Muito top! É... É um dos... É um dos pontos de parada do barco! Também ó! Olha só! Detalhe dessa água! Né? Vários mergulhos! Várias fotos! Várias selfies! Olha só o detalhe da água! Né? Olha que coisa linda! Top! Muito bonito! Muito bonito! É! Foi um dia bem... Bem legal! Bem encantador! Bom! Nosso barco tava aqui todo o tempo! Encorado! Bom pessoal! Foi um prazer enorme! Fazer esse vídeo! Ainda mostrar pra vocês! É... Muito legal mesmo! E... Mostrar um pouco aqui de Caraguatatuba né? Que as vezes as pessoas não conhecem! Eu não conhecia esse lugar assim! Que é muito bonito mesmo! Então... As vezes a pessoa tá tão... Não tá tão longe da capital! De São Paulo né? Você vem rapidinho! E a Tamoia agora tá com um túnel maravilhoso pra você chegar! Não tem tanta dificuldade! E... Você deixa de um lugar tão lindo desse aqui perto da capital! Né? Então... Um abraço pra quem chegou até aqui! Muito obrigado mesmo! Não se esqueça de se inscrever! Dá seu like! Que ajuda muito a gente a fazer essas coisas! Tá ok? Bom! Eu vou deixar agora vocês com um videozinho aí! Que eu fiz! Que eu achei muito legal! E... Agora é só que eu coloquei uma musiquinha! Então até mais! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!